As inscrições podem ser feitas pelo nosso site, é o www.ifg.edu.seleção Nós temos 1.377 vagas em cursos superiores nos 14 campos da instituição Temos dois campos aqui na cidade de Goiás, ofertamos 15 cursos aqui em Goiânia São todos gratuitos e para participar os candidatos podem se inscrever e tem que ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013 até a edição de 2020 Foi essa edição que foi realizada há poucos dias, inclusive, né Alex? A gente lembrar as pessoas disso Agora então só para a gente reforçar, não paga inscrição e não paga também mensalidade, né? Sim, nossos cursos são gratuitos, não tem taxa de inscrição para participar do processo seletivo E tem vários cursos em diversas áreas como arte, engenharias Nós temos cursos de engenharia noturno para o trabalhador que quer se capacitar, se formar em cursos aí muito importantes para o mercado de trabalho É muito bacana, Alex, trazer, por exemplo, um exemplo desse, né? Por exemplo, engenharia noturno Que aí a pessoa às vezes trabalha o dia todo e fala, ah, eu não tenho horário, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer um curso como esse, tem que trabalhar Mas você também pode conseguir conciliar ali o seu horário com o curso noturno, por exemplo, né? E aí ele trouxe aqui alguns exemplos, mas tem muitas outras áreas que a pessoa que estiver interessada vai poder conferir, vai poder fazer, tentar essa oportunidade Alex, que dia que serão realizadas as provas? E ali a gente está vendo o site, naquele site ali tem todos os cursos, né? Para que a pessoa possa entrar e conferir Sim, tem um edital lá nesse endereço que eu passei A pessoa clica, faz a inscrição, as inscrições vão até dia 17 de fevereiro Esse processo seletivo não tem prova, são as notas obtidas no exame nacional do ensino médio Apenas o curso de licenciatura em música, que é um curso na área de arte que temos aqui no campus da cidade de Goiânia Que a pessoa faz uma outra prova, mas não é uma prova presencial, é uma prova online, que é basta que ela encaminhe um arquivo com as especificações que estão no edital Ah, maravilha! Alex, para a gente concluir, né? Esses cursos serão de forma presencial, online, como que vai ser? A princípio, em 2021, provavelmente, antes da vacinação não avançar tanto, a gente segue com cursos na modalidade remota Tá